Música O governo se raparou o contrato com a companhia Sira Nebea Lá consegue termina o projeto Iratinangné Há foi na observa direita o projeto Sira e o município Manfai Durante Lorang Rua, vice-ministro de obras públicas O projeto Iratinangné O governo se raparou o contrato com a companhia local O projeto Iratinangné E em dezembro, nós temos o mesmo. A companhia, o Sr. Nebem, eu vou dizer que a gente consegue finalizar, mas a companhia não é a minha, a Blacklist, e a minha companhia, a minha Sira Bele, é um projeto que não é o governo do Nilara. O projeto, o Sr. Nebem, é um plano total, hoje, eu encontro até o Tete-Aona, a diretora companhia Sira Otocatá, se a gente continua. O projeto, por exemplo, é de 2016, não é o projeto, mas não é o físico, e o terreno, o progresso é mais mínimo, e a minha Sira Bele, não é a minha Sira Bele, A minha Sira Bele, ela é o prêmio de obras públicas, o projeto não é a minha Sira Bele, Depois, o Sr. Nebem, é uma Sira Bele, foi o Fila Fale, vai a governar o Estado, o diretor, o técnico Sira Bele, a minha Sira Bele, a minha Sira Bele, pode identificar, ou atender, ou a Ruka, a companhia CELU e a capacidade de finalizar o projeto. Diretor de Obras Públicas Municipais Manfai afirma que a atenção não controla o serviço de companhia sirene e o terreno, onde ele acelera o projeto sirene antes do contrato remata. Nós temos que fazer o serviço municipal de obras públicas com a carta de conhecimento e a carta da companhia CELU. Então, nós temos que fazer o serviço de serviço de município para que o projeto sirene antes do 2022, nós temos que remata até May 2024. O projeto sirene antes do 2023, e a emergência, nós temos que remata até Dezembro 2024. Nós temos que fazer o serviço de obras públicas com a carta da companhia. Ainda é representante companhia munisipi Manfai, aceita o desejo governador no nebelfou oportunidade da companhia lokal Sir Selouk. O Cidadão e depois o Cidadão é a sua funda. Eu acho que o plano político tem que ser publicado. O Estado do Vice-Ministro de maio tem que rematar. Rematar não é o projeto anterior, o projeto de si, em 2002. O projeto anterior em 2016. Normalmente o vice-ministro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL